E aí pessoal, hoje estamos aqui na Edion, que é uma loja super grande, bem famosa, de eletrônicos E hoje eu vim mostrar pra vocês algumas coisinhas aqui pra vocês terem uma noção de valor Atualizar também, né, porque já fizemos um vídeo uma vez sobre preços de eletrônicos aqui no Japão Mas se não me engano acho que foi ano passado Então vou mostrar algumas coisas diferentes dessa vez e dar uma atualizada também, né Ó galera, uma coisa que eu nunca tinha reparado aqui no Japão São esses fones aqui da Beats, que é um fone super famoso Esse daqui eu não sei qual modelo que é, acho que é esse aqui, ó, Beats Studio 3 Pra quem curte fone, né, é fone Bluetooth, olha que lindão ele Ele tá saindo por R$ 47.800 Ó gente, aqui tem os fones da Beats, by Dr. Dream É um dos mais famosos, né Nossa, é muito lindo esse fone, gente Olha esse aqui que maravilhoso Nossa Nem tô precisando de fone, já quero um Esse daqui que ele é menorzinho, é o Beats Solo 3 Ele é mais fininho, né, menor Ele tá R$ 27.800 E esses maiores aqui estão por R$ 49.800 Ó gente, essa camerazinha também é super famosa aqui no Japão Mini 12 Muito lindinhas, ó Tem de todas as cores Aí você tira a foto, ó Ele imprime na hora Eu acho muito bonitinho Pra colocar na geladeira, assim também, né, pra enfeitar Ó, e aqui tá saindo R$ 11.000 Nossa, olha isso aqui Olha o tamanho dessa câmera Parte do meu dedo Nem sabia que tinha essas daqui Drones, galera Esse drone aqui dessa marca Que é a marca, acho que é a mais famosa que tem, né Ó, esse aqui é um Mini 3 Tá por R$ 82.500 Esse daqui, qual que é? Ai, gente, eu não sei diferenciar Ah, esse aqui é o Mini 3 Esse aqui é o Mini 3, só que o Pro Esse tá R$ 96.000 Aí esse é o Mini 2 SE Tá por R$ 75.350 E esse aqui que deve ser o mais pica de todos, né Esse aqui é o Air 2S Tá R$ 149.800 E aí no Brasil, gente, quanto que tá o preço dos drones? Caixinhas de som da JBL A gente tem uma dessa daqui, ó E é ótima, maravilhosa Amo ela Essa é a Charge 5 Essa está R$ 21.880 A gente já gravou uma vez e tava mais barato No ano passado Eu acho que a gente pagou R$ 17.000, gente Na época Aí tem essa daqui Que é a Pulse 5 R$ 38.500 Gente, eu não entendo muito dessas coisas Então, assim, eu não sei diferenciar De uma pra outra Em questão, assim, de qualidade de som Então, ó Esse daqui que legal Dá pra colocar na bike Dá pra colocar ou é específico de bike, né Aí tem essas, ó Essas pequenininhas R$ 5.480 Nossa, que barata Essa é a Clip 4 R$ 7.980 E essas daqui que são super conhecidas Que é a Flip 6 Tá R$ 15.880 Gente, olha que legal Essas caixas aqui de som Meio vintage Nossa, achei muito linda Da Marshall R$ 15.980 Será que é boa a qualidade de som Dessa marca? Deve ser, né Porque essa marca é famosa Mas achei muito linda Essa caixa de som Olha essa daqui que linda Só não tem as maiores Da JBL Aquelas grandonas Só tem assim, ó Da Sony Essas daqui da Sony É bom também A qualidade de som delas Uma vez a gente escutou Música delas É muito boa Ó, galera Vou mostrar pra vocês O preço dos iPhones 15 Esse aqui É o iPhone 15 Pro Max Gente, é muito maravilhoso O pessoal fala assim Nossa, mas saiu umas cores Muito sem graça Mas eu amo essas cores Neutras Olha, ele é de titânio Nossa, que lindo E o Pro Max Ele tem a partir de 256 GB Tá por... A partir de R$ 189.800 Aqui, ó Com menos de um mês de trabalho Você já consegue comprar Um iPhone 15 Pro Max Aqui no Japão E o 15 Pro Ele tá a partir de 159.800 De 128 GB E tem um iPhone 15 Plus Nossa, que lindo, gente Ele é fosco Eu não sabia Nossa, que lindo Nossa, eu achei mais bonito Do que o Pro Max Olha que lindo Nossa, achei muito chique O 15 Plus Tá a partir de 139.800 De 128 GB E o iPhone 15 Tá a partir de 124.800 Nossa, muito lindo Esse daqui que saiu Amei, 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 amei E ó, quem tá por fora São essas cores Que tem disponíveis, né Ó, o Apple Watch também Esse aqui É o Apple Watch Series 9 É Series 9? Não, não é Series 9 não Apple Watch Ultra 2 128.800 Nossa, que caro, gente Mas lindo, hein E aqui tem um iPhone 13 Esse é o 13 normal O verde De 128 GB De 128 GB 95.800 Esse aqui é o 14 O azul bebê Esse tá 112.800 Gente, esse valor que eu tô falando São todos de 128 GB, tá? Menos o iPhone 15 Pro Max Pra quem gosta de café Como eu Essas máquinas aqui De cápsula Da Dolce Gusto Essa tá 14.850 Gente, essa máquina de café aqui Que chique Acho que ela faz sozinha, né Você deve falar pra Alexa Alexa faz café E ela faz Porque olha o valor 248.000 O que cabe no meu bolso São essas daqui, ó Essas cafeteiras aqui Normais Essas mais simples De 10.800 Essa aqui cabe no meu bolso Ai, olha A da Nespresso, gente Ai, que maravilhosa Ah, até que não tá caro, gente 19.800 Que linda Olha essa branca Não, até a vermelha Tá linda 19.800 Aí tem essas menores Que é essa Esse modelo Essenza Mini Ai, gostei dessa 17.600 Nossa, gente Tem tanto vendedor aqui Parece que eu tô no centro De Campinas E eles ficam em cima da gente Sabe? Olha, eu tô usando a câmera aqui Pra espantar eles Esses mixers também Que tá super em alta agora, né Aqui no Japão Eles usam bastante mixer Nessa marca aqui Ela é bem famosa Brown 8.980 Aí tem esses Mais chiquezinhos De 10.800 Aí tem de 12.800 Por aí vai Aqui, gente Achei que eu queria mostrar pra vocês Eu tava rodando 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 Falei Nossa, não é possível Eu não vou encontrar Os produtos dessa marca Que tá super famosa agora, né Mas é que tem um stand dela aqui, ó Só pra elas Vou mostrar pra vocês, gente O valor das chapinhas Desses secadores aqui Da Dyson Ó, essa chapinha aqui Ela tá 53.900 Ai, tem um monte de tecnologia Que não estraga o cabelo Aí tem esse Dyson Airwrap aqui Tem várias funções, né Ele escova o cabelo Seca ao mesmo tempo Faz várias coisas Esse tá 48.800 E esse aqui Que é o Dyson Super Sonic Shine Que só seca o cabelo, né E penteia ao mesmo tempo Tá 48.800 E eles falam que o resultado Fica igual de salão E esse aqui, por exemplo Essa chapinha Ela é sem fio Muito chique, né Ó, pra galera que tá vindo pro Japão Uma coisa que eu falo Pesquise bem Antes de comprar coisas Em lojas de usados Porque às vezes Compensa comprar novo na loja Esse aquecedor aqui Por exemplo, ó Tá 6.980 Aí tem esse de 8.980 Né, agora que tá chegando Pra quem vai chegar agora No inverno Então é sempre bom Pesquisar antes Panela de gohan também Eu vou mostrar pra vocês Micro-ondas Aqui, ó Micro-ondas Por exemplo Novinho em folha 9.980 Aí tem esse de 13.800 Panela de gohan Uma marca top, top Aqui no Japão Da Tiger 9.980 E ó, cabe até 5 copos e meio De arroz Então é uma panela Bem grande Ah, e antes que perguntem Do Renan Que a galera sempre pergunta Do Renan Ai, cadê o Renan? O Renan não tá aparecendo No vídeo Hoje ele não apareceu Porque ele tá doente Gente, tá Tá aqui, ó Tá morrendo Tá muito mal Agora a gente tá indo embora E já pegamos o nosso carro Galera A gente tava com saudade Do nosso filhinho Aí a gente já levou ele pra Pra limpar ontem Já demos um banho nele E é isso Então esse foi o vídeo De hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem saber Preço de outras coisas De outros tipos de eletrônico É porque tinha tanta coisa Mas eu gravei as coisas Mais importantes Eu acho que vocês Teriam mais interesse Em saber, né Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo